Peraí-se, onde é que ele está? Você é que é o Sr. Fernando? Você é que é o Sr. Fernando? Posso pôr nesse lado lá para eu ver a sua cruz? Parabéns, senhora. Parabéns, Sr. Brasileiro. Quem é? Conseguiu não chegar até agora. Também gostava de chegar aos 35 anos. Quem é? Quem é? O Fernando é fácil de aturar, não? Quem é? Não é fácil? Então vá, venham lá dançar. e depois o pessoal acompanha. Vocês iniciam, viram a música romântica e vamos ficar até agora. Vamos ficar a música mais romântica que a champanhe. É lá. Olha a senhora. Ah, este é tão bonito. Ah! 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 Quanto mais me lembro dela, meu irmão Eu não sei viver sem ela, faço o ar em tais gelas Se eu pôr a minha senhora Se eu pôr, eu pôr, eu não sei o que é bom As passões adiaram-me de se rodar Por orgulho, quando passo, eu até peço o passo Mas depois volto a dançar Acho que os meus olhos falaram sem voltar Quantas soldades eu tenho de ti A do morto que te perdi, vejo que sou a poder Para ver o que te perdi Ai, se os meus olhos falassem Sabias que eu quero bem Ai, se os meus olhos falassem Talvez o que te contassem Que não contassem Agora mudou de rua, vejo lá De uma casa mais alta, pois então Agora me parecem Agora me parecem Abrindo assim geralmente E aí o resto do chão Mudou tanto, 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 tanto Podem ver E aí o resto do chão 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 Agora me parecem Não quanto, tanto, tanto Porque mipa O resto do chão Vou ser Ordem Amém. 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 Amém.